Fala aí galera do Tubeloo, aqui e hoje eu vou mostrar pra vocês como baixar e instalar Death of Sphere Canossus Bom galera, vocês vão precisar primeiramente, então eu preciso de vocês baixar o Torrent, o Winrar e o Diamond Toes Feito isso, vocês vão vir aqui no site do conteúdo do jogo, vão descer aqui, vai ter o Mediafire e o Forchery pra vocês baixarem aí Eu vou baixar pelo Mediafire aqui, vocês vão clicar em Download Aí vocês vão esperar uns 5 segundos aqui da propaganda Aí clica em Fechar Propaganda Vocês vão ser redirecionados aqui pro Mediafire Aí vocês vão clicar em Download Vai baixar um link aqui, vocês vão clicar nele Vai abrir o seu Torrent, aqui nesses 3 pontinhos aqui em cima, vocês escolhem pra onde o seu jogo vai ser baixado Eu recomendo a área do trabalho Aí depois vocês dêem um OK aqui e vai começar a baixar aí o seu jogo Não vou baixar porque eu já tenho Lembrando, os links vão estar todos na descrição do vídeo O meu tá aqui, depois que vocês baixaram o jogo vai estar aqui na área de trabalho, onde vocês baixaram né Vocês entrem nele aí na pasta Vai ter esses 4 arquivos em Winrar aqui Vocês vão pegar esse primeiro arquivo aqui, Winrar Clicar com o botão direito e vai extrair aqui Vocês aguardem aí a extração Então galera, extraiu aqui Vai vir essa ISO aqui galera Vocês podem fechar agora aqui E abram o seu Diamond Toast Vocês vão clicar nesse DTzinho aqui com o maisinho aqui Criou o discozinho aqui, vocês deem dois cliques nele E vão lá em vocês extrair o jogo O meu tá aqui na área de trabalho E aí vocês vão selecionar aquela ISO lá que vocês extraíram Seleciona e vai em abrir Aqui galera, pra fechar aqui o Diamond Toast Fique só com a instalação aqui Vocês vão clicar aqui em executar setup.exe Vai em sim Dei um stop musica, não fica essa música aí Depois dei next Veja se tá certo aqui o diretório Programa dos Filhos X86 Dei next Next Deixa marcada a caixinha aqui Next Install Acho que não vai precisar dar um pause, tá indo rápido Então galera, finalizou aqui Vocês cliquem em finish E agora vamos craqueá-lo Vocês vão vir aqui no iniciar Computador Aqui na unidade B de rumo do jogo Você clica no botão direito Vai aqui em abrir Vem na pastinha crack aqui Vocês vão copiar aí esses dois arquivos aí Fecha aqui Vem aqui no vídeo do jogo Clica no botão direito Vai em abrir o local do arquivo E aqui vocês vão colar Copiar e substituir Continuar Tá aí galera, esse jogo tá craqueado Pode fechar aqui Antes de entrar no jogo Queria pedir pra vocês pra Derem like no vídeo Favoritar e se inscrevam no canal E curtirem aí a nossa página A nova página do Facebook Vai tá aí na descrição Pra vocês ficarem por aí Tudo aí, tutoriais Tudo mais aí Vamos tá postando primeiramente no Face E é isso Vamos entrar aqui Bom galera, o jogo tá pegando aí Como vocês podem ver Então, se vocês gostarem aí Curtam o vídeo aí Como eu falei Favorita E se inscreva no canal Eu vou ficando por aqui já Valeu Fui E aí Tchau.